Olá pessoal, Clécio Braga na voz, estou fazendo uma filmagem aqui de longe, para ver as galinhas soltas no quintal com os pintinhos, aí ó, bonito né pessoal, olha lá, elas se misturam os pintinhos, tem hora que eu não sei nem quem é quem ali, olha lá, olha o tanto, e as vezes elas brigam, aí, mas uma foge da outra e acaba se esquivando, é uma bagunça nesse quintal, que meu Deus, deixa eu ver, olha aí, essa daqui tem só um pintinho, olha, só um que ela cuida, que só o que vingou, né, olha aí, e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, fica com Deus a todos, tá? Bora pro próximo vídeo.